Tô pronto já, pode ir. Ah, tá gravando já. Beleza, se eu errar dá pra cortar, né? Normal. É ao vivo? Ah, então beleza. Que idiota. E aí galera, beleza? Eu sou o Cacabarros e tô aqui hoje pra falar pra vocês sobre esse assunto que muita gente me pergunta, muita gente vem especular, né? Pô, quero ser endorser, como faz? O que eu tenho que fazer pra ganhar pedal, ganhar guitarra? Porque aí eu vou ser famoso, vou ser rico, vou ter muita grana, vou conseguir pegar muita mulher e eu vou ser pop, cara. Eu vou ser, ó, zica mesmo. Será que é assim? Não sei. Vamos ver. Vou contar pra vocês a minha história por cima, assim, rapidão, pra vocês entenderem um pouco melhor. Por quê? Porque a referência será eu, né? Tipo, eu vou falar de mim. Posso falar por mim, não pelos outros. Então eu comecei no YouTube em 2008, né? O meu primeiro vídeo tá com a data de 28 de dezembro de 2008, né? Comecei a gravar, gravava vídeos cover do oficina, né? Que eu gosto pra caramba da banda, eu sempre gostei. Então eu gravava covers, vídeo-aulas e acabou que esses vídeos passaram a ser bem assistidos, né? Não nada assim muito extraordinário, mas suficiente pra eu começar a criar uma rede de contatos. Muitas pessoas me adicionavam MSN, Orkut, né? E, pô, vi seus vídeos, muito bacana, você toca legal, valeu, né? E acabei fazendo muitos amigos assim também. O tempo foi passando, comecei a participar de concursos online, ganhei. E aí em 2011 foi que o negócio começou a ficar profissional, que eu ganhei o Eagle Experience. Primeira edição do Eagle XP, que foi em 2011. E aí eu acabei fechando com a Eagle, né? Fechei uma parceria com eles. E aí que o negócio começou a pender pro lado. Não que pra você ser profissional você precisa ser endorser, não. Mas foi o que aconteceu comigo. Porque aí eu comecei a dar mais prioridade pra isso, né? A tratar de uma maneira mais profissional, certo? Então começou a rolar. Toquei na Expo Music e tal, fechei com várias empresas e tava bacana pra caramba. Em 2011, 2012, aí eu comecei a viver disso. Comecei a fazer disso no meu trabalho, né? Aulas via Skype, pauleira, né? Já comecei a fazer umas gravações também, dava aulas presenciais. E foi indo o negócio. E até hoje tô assim. Casei, tô bem, graças a Deus. E vivo de música, sou músico, né? O meu sustento vem quase que totalmente das aulas, né? Muito pouco entra de outras coisas. Mas tudo relacionado à música também. E então, voltando nesse lance do patrocínio, do endorsement, né? O que eu tenho pra falar? Qual que é a minha experiência com isso aí? Uma dica pra você que quer entrar pra algum time de alguma empresa, quer representar aí, né? Quer divulgar os produtos. Seguinte, véi. Esquece. Desencana disso, entendeu? Você não pode fazer isso aí virar um foco, tá ligado? Não pode fazer isso aí virar um objetivo. Pô, esse ano eu quero fechar com três empresas, quero ter patrocínio de tantas, quero fechar com aquela marca, aquela marca. Não. Isso aí tem que ser consequência. Tem que ser fruto do seu trabalho. Tem que ser o quê? Você fazer um trabalho bacana e tal empresa olhar e falar Pô, eu quero aquele cara no meu time porque eu gostei dele tocando, eu gostei dele se apresentando. Então, pô, eu vou, quero ter meu produto sendo representado por ele. Isso aí é muito mais legal. Por quê? Porque você já entra com respeito com a empresa, entendeu? Então, tipo, espera a empresa vir atrás, tá ligado? Deixa os caras entrarem em contato com você. Não fica indo atrás, não fica, tipo, me enganando. Pô, cara, me dá um patrocínio aí, por favor, me ajuda. Porque, véi, não, mano. Você não pode pensar que, ah, eu quero ser endorcer porque eu preciso ganhar equipamento e tal. Não. Isso aí tem que ser tudo na sinceridade. Você tem que usar produto que você gosta pra você poder divulgar, né? Porque aí você, pô, ah, você é endorcer daquela marca? Sou, ah, mas por quê? Porque, cara, eu gosto de usar por causa disso, disso, disso. Eu gosto do timbre, eu gosto disso, gosto daquilo. Isso aí que é o bacana, entendeu? Você ter essa transparência, né? Na hora de fechar com alguma empresa. E sem contar que o mais importante é você desenvolver um trabalho pra público, né? Você criar o seu público, alcançar pessoas que gostam do seu trabalho, né? Que vão acompanhar você, que vão te seguir. Porque é como se fosse uma escada sem apoio, né? Tipo, imagina essas escadinhas que precisa outra pessoa segurar pra você subir. Você conseguir um patrocínio sem ter isso daí, sem ter alguém te apoiando, é você... Ou melhor, sem ter um público, né? É uma coisa que você subir na escada e já cair. Porque aí o público vai ser o teu suporte, vai ser a tua base, é o que vai te sustentar, é o que vai te acompanhar. É o que vai te dar retorno, né? Você, pô, postei um produto, muita gente tá gostando do produto que eu tô usando. Então tá dando um retorno pra empresa e tá te mantendo em alta. Isso aí que é legal, né? E pra você ter um público, como é que você vai pensar? Primeiramente, você vai ter que ter um material de qualidade, né? Pra poder divulgar. Você vai ter que pensar aí, pô, vou gravar vídeo, vou fazer vídeo-aula, vou fazer cover, vou postar minhas músicas. Vou... sei lá, se vira, entendeu? Você vai ter que pensar em alguma coisa. Aí você vai ter que começar a prestar atenção no tráfego, né? As pessoas que veem seus vídeos, que acompanham seu trabalho, que te adicionam nas redes sociais, a faixa etária, gosto musical. Isso aí, tudo você vai ter que analisar, entendeu? Pra você poder desenvolver um trabalho bacana que cada vez venha a agregar mais pessoas, né? Porque aí, meu amigo, se você tiver um público bom, cara, você tem a empresa que você quiser na mão. Não que seja exatamente isso, claro. Mas vai te ajudar com certeza. Porque aí vai variar de política de empresa pra empresa, né? Tem empresa que trabalha muito com questão de concurso cultural. Ah, o cara ganhou, vou dar um patrocínio. Ou então empresa que procura mais público mesmo, né? Mas, cara, eu tô falando assim, pro seu crescimento pessoal musical, né? Não dependa disso. Tipo, não dependa do patrocínio da empresa pra você poder crescer. Não. Saiba se virar sozinho. Seja independente. Faça isso aí ser um lucro, ser um pós, né? Alguma coisa que venha a mais pra você. E não um objetivo. Entendeu? E aí o pessoal do meu Facebook me fez algumas perguntas. Quase tudo a mesma coisa. Então eu vou responder algumas coisas aqui sobre mim. Pô, você ganha salário? Não, não ganha salário. Eu ganho produto. Como é que funciona? Bom senso. Entendeu? Não tem uma cota, não tem nada especificado. Mas, pô, eu tenho bom senso, cara. Eu não peço nada que eu não tô precisando. Entendeu? As empresas são super abertas. Todas as empresas eu tenho um excelente relacionamento. Entendeu? Então o que eu preciso eu explico pra eles. Eles me mandam uma boa. Não peço nada a mais. E eles também não me deixam faltar nada. Entendeu? Então é assim que funciona. Tudo na base da sinceridade. São produtos que eu amo usar no meu dia a dia. Nas minhas gravações. Nas minhas aulas. Nos meus rolês por aí. Entendeu? Não é nada assim que, pô, eu só uso na frente da câmera. Não. São coisas que eu gosto de usar. Por isso que eu fecho. Entendeu? Outra pergunta que me fizeram. Você é obrigado a fazer alguma coisa? Não. Obrigado não. Eu divulgo a empresa. Entendeu? Eu faço a divulgação dos produtos. Mas acontece o que? Quanto mais eu faço pelas empresas e mais eu dou retorno pra eles, logicamente mais eles acabam investindo em mim. Entendeu? Isso aí é lógico. Entendeu? É questão de raciocínio puro. E outra coisa também que é importante é você pensar no seguinte. Pra você não fechar uma empresa com uma empresa no impulso. Porque você tem que pensar que a empresa que você fechar tem que fazer sua identidade e você é dela. Tipo, tem que ter uma transparência, né? Uma troca de identidade. Uma coisa que você olhe pro camarada e lembre da empresa. E você olhe pro produto da empresa e lembre daquele camarada. Isso aí que é a verdadeira relação do endorser, né? Da empresa com o patrocinado. Isso aí que é o mais bacana. Você ter essa transparência, essa troca de imagens. Entendeu? Então, acredito que é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueçam. Tá? Desencana disso. Se foca no seu trabalho. Se foca em fazer uma coisa bacana que com certeza você vai ter retorno. E não se esqueça que não tá só aqui nos seus dedinhos. Tá aqui também, ó. Entendeu? Você tem que pensar muito pra fazer as coisas. Dá uma olhada em mercado, em tendência. Tudo isso aí é importante. Beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, até a próxima e abração. Tchau. Tchau. Tchau.